2% do PIB. Este é o montante estabelecido pela NATO em 2014 para os países da Aliança Militar gastarem com a defesa. Mas, de acordo com o mais recente relatório anual da organização, apenas 7 dos 30 membros atingiram essa meta em 2022. A Grécia, os Estados Unidos e a Polónia, seguidos pelos países bálticos, são atualmente os estados que maior porcentagem do PIB nacional destinam à defesa, ultrapassando até os 2%. Do outro lado da moeda estão a Bélgica, Espanha e o Luxemburgo. O Reino Unido mal cede o objetivo e França está ligeiramente abaixo. Itália e a Alemanha também ficam aquém da meta. Para os especialistas, a bitola é controversa, porque avalia o esforço económico feito por cada país sem refletir sobre as reais capacidades militares das nações, como por exemplo se têm navios ou a capacidade de produção estratégica. Então, o 2% é controvertido porque serve para dizer, por exemplo, que países como a Espanha ou a Alemanha aportam muito pouco esforço económico quando são países que são países como a Espanha ou a Alemanha, os que aportam sobre o terreno capacidades militares que o resto não têm. É mais fácil sempre medir o 2% e não medir a quantidade de personal, de forças de produção que se aporta, porque isso obrigaria a OTAN a amonestar aqueles países que gastam mal esse dinheiro. Mas o que significam estes 2% do PIB para a economia de um país? Veja-se, por exemplo, um dos países da NATO que menos gasta em defesa, Espanha. Madrid gasta cerca de 4% do PIB em educação e 8% em cuidados de saúde. Em 2022, despendeu cerca de 1% do PIB para a defesa. Atingir o objetivo da NATO significaria gastar metade do que gasta a educação. O compromisso é muito difícil que se cumpra, porque até agora a tendência é que os pressupostos de defesa sejam a baixa, mientras que o resto de partidas pressupostárias de carácter social sigam incrementando-se. O número, defende, simplifica uma equação bastante mais complexa. Uma realidade que não mudou nem mesmo com a guerra na Ucrânia às portas da NATO. É muito difícil gastar bem esse dinheiro, porque se necessita dimensionar as estruturas de gestão, o pessoal, para sacar rendimento a essas inversões. E, depois, em uma situação de inflação como a que temos, grande parte dos esforços adicionales do pressuposto se vê compensados por a inflação galopante. S. Tem dia. E tem dia. Tem dia.